NERD Rabugento Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e hoje é dia de falar sobre a segunda temporada de Jessica Jones. A Netflix costuma me mandar os screeners, que é como são chamados a sessão dos episódios de TV que os críticos recebem antes para avaliar. Mas diferente das outras temporadas que foram liberadas completas, dessa vez eu recebi apenas os cinco primeiros episódios. Mesmo assim eu vou dar uma prévia do que você verá na segunda temporada de Jessica Jones. Apesar das suas dúvidas e inseguranças, a detetive particular de Jessica Jones tenta colocar sua vida em ordem depois dela ter matado Kilgrave, o Homem Púrpura, um sujeito com poderes para controlar pessoas. Eis que um novo caso surge e uma outra pessoa com superpoderes é assassinada e ela descobre que o crime está ligado a uma droga chamada IGH e que pode ter ligação direta com seu passado, provavelmente seja como ela ganhou seus incríveis poderes. Essa droga, que apareceu no final da primeira temporada, também dá poderes temporários a pessoas normais. E essa investigação é a base do enredo da segunda temporada. É a melhor temporada de uma série da Netflix desde a primeira temporada de Jessica Jones. O enredo continua direto da primeira temporada e ignora completamente os acontecimentos da série Os Defensores. Que é uma série tão apática que se você me perguntar quais foram esses acontecimentos eu juro que não estou fazendo tipo não, eu realmente não absorvi nada daquela série. Tenho que fazer um esforço enorme para me lembrar do enredo. Só o que me vem é que eles ficaram um episódio inteiro conversando em um restaurante e jogando conversa fora. A Netflix oferece imediatamente ao espectador a oportunidade de descobrir mais sobre o passado de Jessica Jones, seus traumas, como ela ganhou seus poderes e os motivos pelos quais ela tem problemas para se relacionar com pessoas. Kristen Ritter já tinha mostrado ser a escolha certa para o papel de Jessica Jones e agora ela confirma isso. Jessica Jones está mais evoluída como personagem, com muito mais profundidade e drama. Todos os personagens secundários são bons, bem desenvolvidos, interessantes e apesar de uns momentos novelescos a gente consegue sentir empatia por eles. São os personagens mais profundos e complexos de todo o universo cinematográfico da Marvel. E todos os arcos dos personagens são interessantes, não estão ali apenas para encher linguiça. Para o roteiro desenvolver bem cada um dos personagens ele precisa sacrificar uma coisa muito importante, o ritmo. Se você achou O Justiceiro devagar e chato, uma série em que nada acontece feijoada, provavelmente vai achar a segunda temporada de Jessica Jones também chata. A culpa é da quantidade de narrativas paralelas. As narrativas são boas, o ritmo nem tanto. Ok, é uma série no ar, investigativa, essas coisas levam tempo, mas parece que leva tempo demais para chegar em algum lugar. E no final do quinto episódio, e deve ser por isso que a Netflix liberou apenas cinco episódios para os críticos, que o conflito principal do enredo parece ter aparecido. Na primeira temporada a gente vê o David Tennant, o Kilgrave, um dos melhores vilões da Marvel, mas até o quinto episódio não apareceu ninguém para preencher o vazio deixado por ele. Não que não exista um vilão, existe, é um assassino misterioso que faz as maldades pelas sombras, mas até agora ele só serviu para fazer a trama dar uns pulos, ainda assim ele não é uma ameaça para a Jessica Jones. O principal poder da Jessica Jones continua a ser quebrar cadeados e fechar duras. A trama é meio lenta, meio previsível, e até nesse ponto não deu nenhum sinal de que ela vai melhorar muito. Vale. Depois de um Luke Cage sem graça, um defensores completamente esquecível, de um insuperavelmente ruim punho de ferro e de um justiceiro onde nada acontece, eu sinto até um certo alívio em ver uma série da Marvel assistível na Netflix. O enredo não é até nesse ponto genial, mas ele é efetivo e mesmo entregando a história num ritmo lento é capaz de segurar a nossa atenção. A Jessica Jones de Kristen Ritter é incrível, carregada de carisma, de presença e irritante até. É a melhor atriz do universo cinematográfico da Marvel de longe. O elenco de apoio é o melhor entre todas as séries da Marvel, e nessa temporada todos ganham mais espaço, suas histórias ficam mais profundas e a gente passa a se importar mais com eles. Por exemplo, Malcom, o vizinho da Jessica, que era apenas um pequeno elemento na primeira temporada, nessa segunda passa a ser peça importante para o enredo evoluir, além de ser o personagem mais adorável da história. A personagem Trish Walker também ganha profundidade, e numa jogada esperta para criar uma discussão sobre um assunto bem atual, ela revela que foi abusada sexualmente quando criança por um dos seus diretores. Se os mocinhos são bons personagens, os bandidos nem tanto, mas a Mary T-Foyd já foi citada em uma conversa e talvez apareça até o final da temporada. E não é spoiler dizer que o David Tennant retorna, ele está até no material de divulgação da Netflix, mas será que ele volta dos mortos ou será que ele é apenas uma lembrança da Jessica? Um momento em que ela precisa lidar com seus próprios demônios? Eu estou curtindo essa segunda temporada mais do que eu esperava e estou bastante curioso para ver quais serão os rumos que ela vai tomar. Eu só espero não estar sob o efeito da série Punho de Ferro que foi tão ruim, mas tão ruim que talvez qualquer coisa que viesse depois me pareceria boa. Mas não, Jessica Jones é uma série legal, vale a pena ver, sim. Eu acho que a primeira temporada do Demolidor ainda é, de longe, a melhor série da Marvel na Netflix e a primeira temporada de Jessica Jones, a segunda melhor, com um dos melhores vilões da Marvel até agora. Você gosta da primeira temporada de Jessica Jones? Deixe um comentário dizendo por quais motivos você gosta dessa primeira temporada, se é que você gosta, e se inscreva no canal Nerd Rabugento. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Ah, e assim que eu terminar de assistir a segunda temporada inteira eu solto um novo vídeo para dizer como ela terminou.